Olá, você está no PODESP, Semana Mundial de Conscientização sobre a Resistência Microbiana. Eu sou o Dr. Marcelo Carneiro, médico infectologista, professor do Programa de Pós-Graduação e Promoção da Saúde da Universidade de Santa Cruz do Sul e infectologista do Contorno de Infecção do Hospital Santa Cruz, Rio Grande do Sul. Agora iniciaremos o episódio Programa de Gerenciamento de Antimicrobianos no Contexto da Saúde Primária. Nossa entrevistada é a farmacêutica Rochelle Mosman Menezes, que é farmacêutica clínica, líder do time operacional do Núcleo de Gerenciamento de Antimicrobianos, preceptora da Residência Multiprofissional em Saúde do Hospital Santa Cruz, especialista em farmácia clínica, prescrição farmacêutica e farmácia oncológica. É mestre em promoção da saúde aqui pela Unisc e doutoranda em promoção da saúde. Junto com a Anvisa, é revisora das diretrizes nacionais e o seu doutorado, então, está sendo desenvolvido na atenção de stewardship e na atenção primária. Tudo bem, Rochelle? Tudo bem. Ótimo. Então, vamos começar. Fala um pouquinho mais sobre o perfil dos serviços de saúde que participaram desse primeiro inquérito de stewardship e na atenção primária. Primeiramente, eu gostaria de dizer que eu estou muito feliz em participar desse podcast e poder falar um pouquinho sobre esse inquérito que aconteceu no ano passado, no ano de 2022. Então, o perfil foi um perfil bem diferenciado. Ao total, nós temos no Brasil 53,431 estabelecimentos de atenção primária à saúde. Destes, 1.575, ou seja, 3%, participaram do inquérito. E se a gente for fazer uma classificação por região brasileira para o preenchimento do inquérito, nós temos o centro-oeste em primeiro lugar, o sudeste em segundo, o nordeste em terceiro, o norte em quarto e o sul em quinto lugar. Quanto às principais patologias, ou seja, o perfil assistencial epidemiológico desses estabelecimentos de saúde, nós temos em primeiro lugar, e o que se destacaram foram as doenças bacterianas e virais. Então, o perfil maior de atendimento, ele passa a ser toda nessa parte desse tipo de doença, seguida da hipertensão arterial e do diabetes. O que eu quero dizer com isso? Que a gente deve considerar sempre o perfil assistencial, porque ele é fundamental para conseguir redirecionar as ações de uma forma eficaz, adaptando dessa forma recursos, estratégias, de acordo com as necessidades específicas de cada unidade de saúde. Sempre, claro, visando a melhoria de todos os processos. Certo. E quais foram as principais ações para o gerenciamento de uso antimicrobiano que eles responderam nesse primeiro inquérito? Nós tivemos que a dispensação de antimicrobianos, ela ocorre em 64,7% das unidades de saúde, em 21,5% não existe nenhuma padronização de antimicrobianos de acordo com a RENAME, que é a Relação Nacional de Medicamentos, nem de acordo com a Relação Estadual de Medicamentos, que é a REMUME, e nem de acordo com a Relação Municipal de Medicamentos, desculpa, Estadual de Medicamentos. Por isso que é muito importante saber qual é o perfil de atendimento, até para criar uma padronização dentro do serviço de saúde. A inexistência de documento formal, protocolo, POP, tanto para o diagnóstico quanto para o tratamento dessas principais infecções, ela obteve, então, 56,3%. Porém, quando no inquérito a gente acabou colocando essa pergunta, 955 estabelecimentos responderam que achavam muito importante a existência desses protocolos, mas não tinha. Quanto à existência de uma política que exige que os prescritores, neste caso, médicos e também dentistas, que eles registrem na prescrição todos os dados que são obrigatórios, como a dose, a duração, a indicação do antimicrobiano, 2,1% existe política, mas também ela não é seguida. Então, é uma minoria e ela não é seguida. E em 16,4% não existe nenhuma política. Então, é uma porcentagem muito pequena que existe, que tem essa questão da política, mas quem tem não segue e muitos ainda não têm. As prescrições médicas, na maioria, elas são realizadas de forma manual, 55,8%, o que pode, sim, ocasionar tanto erros de dispensação devido à questão da ilegibilidade. Em 78, 5,1% existe a dispensação de antimicrobiano sem prescrição médica. Então, aqui a gente tem um grande problema. E, claro, a gente precisa trabalhar bastante em educações, em ações educacionais, porque os profissionais, eles responderam que eles sofrem uma pressão pelos pacientes para prescrever antimicrobianos. Então, aqui o total foram 891 instituições, estabelecimentos de saúde e de atenção primária afirmaram a ocorrência dessa situação. Perfeito. A gente já viu que nos dois inquéritos de hospitais, de gerenciamento em hospitais, a educação sempre é um componente que fica aquém do que a gente gostaria. Então, aí tu colocas também agora um ponto importante na atenção primária. Quais são as principais estratégias para a gente conseguir uma melhor educação em saúde de quanto ao não solicitar, quer dizer, o paciente não solicitar o antimicrobiano, o médico não se sentir pressionado a prescriver antimicrobiano, até porque isso parece uma realidade não somente na atenção primária, como nas outras formas de saúde também. Eu costumo dizer, Marcelo, que o hospital acaba sendo uma extensão da comunidade. Então, a gente sente muito a questão do reflexo da resistência dentro da instituição hospitalar. Então, sim, precisamos trabalhar em educações, em ações, em estratégias, tanto para os profissionais de saúde quanto para os pacientes. E aqui eu já gostaria de deixar uma dica para quem está nos assistindo, que os profissionais de saúde que atuam dentro da atenção primária saúde, onde eles acessem a diretriz de gerenciamento de antimicrobianos. Especificamente no tópico número 6, nós temos os quatro principais componentes para o desenvolvimento de ações de gerenciamento de antimicrobianos. Então, o primeiro componente é o compromisso, né? Eu preciso ter profissionais responsáveis para fazer isso. O segundo, ele é relacionado às ações para melhoria do uso de antimicrobianos. O terceiro é o monitoramento e o feedback. E ainda o último, no caso o quarto, é o educação e treinamento. Então, trazendo isso para o nosso inquérito, né? As ações educacionais para os profissionais visando melhorar a conscientização sobre o uso de antimicrobianos, elas ocorrem em 65,8%, desculpa, elas não são realizadas em 65,8% das instituições. Quando existe algum treinamento relacionado ao tema, ele ocorre apenas uma vez por ano. Em relação à realização das orientações aos pacientes sobre o uso de antimicrobianos, 18,7% responderam que não realizam nenhuma orientação. E aí a gente tem um grande problema, porque a orientação para uma pessoa que ela não é da área da saúde, ou seja, o usuário, ela vai desde como tomar o medicamento até a forma de descartar. E também não existe nenhuma distribuição de material, impresso, panfleto, cartilha, contendo essas orientações sobre o uso correto e racional dos antimicrobianos em 77,3% dessas unidades de saúde. É sabido que dentro do site da Anvisa existem vários materiais educacionais, então eles podem ser acessados e eles podem ser utilizados como base para proporcionar, para iniciar essas ações dentro da atenção primária à saúde. Perfeito. Então, assim, isso é legal. Então, a gente já tem atenção terciária, temos atenção primária, com um inquérito onde consegue nos dar algumas estatísticas epidemiológicas de como que podemos acionar. E, na verdade, cada unidade de saúde primária tem que estabelecer as suas regras, a customizar todo esse novo manual que foi atualizado agora em 2023. Bom, muito obrigado, Rochelle. Não se esqueça de nos seguir nas páginas eletrônicas da Anvisa, mídias eletrônicas do PPG, promoção da saúde da Unisc e Hospital Santa Cruz, Instagram, stewardshipbrasilhsc e fiquem ligados nos próximos episódios. Música 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 Música